Olá querido irmão, querida irmã, hoje é segunda-feira, dia em que nós vamos colocar a nossa vida de novo aos cuidados de Deus. Depois de termos vivido esse início do tempo do Advento, ontem vivenciamos o primeiro domingo do Advento nesta preparação, que deve ser uma preparação vigilante para a chegada de Jesus Cristo, que o nosso coração possa sempre estar voltado para Ele e nós possamos a cada dia dirigir o nosso olhar, nossos sentimentos aos cuidados de Jesus Cristo. Hoje o Evangelho é retirado de Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores e homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs, é feita desse chamado e a liberdade da nossa resposta. Dependendo da nossa resposta, nós vamos acolher ou não aquela que é a vontade de Deus. Jesus passa e nos chama. E quando Jesus nos chama, nós temos algumas coisas a renunciar. Temos algumas coisas a deixar para trás. De um modo especial, aquilo ligado aos nossos afazeres. O que está ligado aos nossos familiares, não fica para trás. Nós continuamos essa convivência familiar. É assim na escolha vocacional. Quando nós optamos pelo casamento, nós deixamos a convivência paterna, materna, aquela convivência com os nossos familiares, a nossa casa. E agora vamos constituir uma nova família sem abandonar a família na qual nós nascemos e onde nós nos criamos. Assim também é o nosso chamado vocacional, a vida religiosa, sacerdotal. Nós deixamos algumas coisas para trás. Aqueles que são os nossos trabalhos, nossos afazeres e os nossos familiares. Mas nós não abandonamos os nossos familiares. Nós vivemos numa família religiosa, vivemos a vocação pela qual Jesus nos chama, mas sempre com um olhar também voltado e a nossa oração também voltada para os nossos familiares. Nós não abandonamos os nossos familiares. Quando Jesus nos chama, nós devemos deixar de lado muitas coisas que ainda nos prendem. E às vezes os laços familiares também nos prendem. Quando os nossos pais não deixam que essa vontade de Deus aconteça. Ou até mesmo, às vezes nós não temos muita vontade de sair da nossa casa, porque a nossa casa é um ambiente seguro e nós temos medo da novidade que Deus tem para cada um de nós. Por isso nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, fazer algumas escolhas na nossa vida. Se nós optamos por seguir a Jesus Cristo, automaticamente nós temos que deixar algumas coisas para trás, sem perder o vínculo, mas deixar de lado para que a vontade de Deus aconteça através da nossa vida. Vivamos bem essa preparação para o Natal, vivamos bem a nossa vocação e tenhamos coragem para assumir o chamado que Deus nos faz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.